Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E às vezes dois Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv Barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacá Seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada Wayne Rooney, 93, fim de uma era Chegou ao fim Infelizmente, Wayne Rooney se aposentou Wayne Rooney que nasceu em 1985 Eu sou de 8'6 Parou a sua carreira aí com 33 anos Um jogador aí, dedicação alta média Passou por boa parte da sua carreira No Manchester United Depois figurou na MLS Depois da MLS foi pra segunda divisão da Liga Inglesa E aí foi onde, no clube atual Que se chama Derby Count E encerrou sua carreira Eu joguei duas partidas aqui com ele Mas uma caiu e outra tive que quitar Apesar de estar duas partidas A gente vai jogar alguns jogos com eles Depois eu vou dar um resumo Coloquei ele como sombra Na minha opinião Pra você desfrutar de um cara desse Como sombra Jogando de segundo volante Com essa visão 91 E lançamento 90 Eu acho que é uma boa pedida Pra você chegar lá E fazer a diferença com seus passes E a hora que chegar Com 94 de finalização Não é um jogador lento Também não é um jogador super rápido Não tem uma aceleração Um pico Astronômico O que eu não entendi também da EA É que o passe curto dele é 84 E o lançamento é 90 Melhores atributos 94 de finalização 99 de chute power 97 de chute de primeira Que é o voleio Frieza 99 Visão de passe E lançamento Cruzamento também Excelente Força Combatividade Fôlego Também na casa dos 90 É uma baita de uma carta Em questão de status Característica do jogador Chute de trivela Ele tem como função ali Ele é armador pela EA Ou seja É aquele cara que dá uns passes Muito inteligentes Ele tem Cavadinha Que é o chip shot Chuta de longe Lança as bolas ali Como você pode ver Se de repente Deixar ele no player lock Pedir pra ele lançar Ele vai lançar muito bem Tem espírito de liderança Melhores links pra ele Você tem aí com jogadores ingleses Muito bons O Rashford Tavanir Trent Arnold Que saiu agora É muito bom Alguns icons bem competitivos Que é o caso do J.R.Mid Campbell Você tem o Ferdinand O Ashley Cole O lateral esquerdo Que a prime dele dá pra usar tranquilo Jogadores de objetivo Caso você tá começando agora Vem aqui na Aba Marcos E na EFL Ou Championship Que tem o King Não tá mostrando aqui Mas ó Base de elenco deck E aqui Base de elenco Sinclair Esses dois jogadores O Sinclair e o deck São dois jogadores ingleses Que linkam full Com o N.Woney Os caras são ingleses E são da segunda divisão O Sinclair é uma cartinha bem interessante Pra ponta Joga bem tranquilo Posições que o Rune joga Ele joga de MC Eu tô entrando aqui no Rivals Que a gente vai jogar a primeira divisão com ele Ele pode jogar de meia E de ATA De MC A melhor carta de entrosamento É Sombra E de meia E sem travante A melhor carta É Endine O famoso motor Vamos fazer alguns jogos com eles aqui Vou trazer os melhores momentos pra vocês E aí eu vou falar Os vereditos Se vale a pena ou não Os DMS 2,84% Sendo que um deles Contando com um TOTW E um elenco 86% Tranquilo de fazer ele Não tá barato Mas também não tá caro Tá saindo no preço de mais ou menos De 375k Segundo o Footbeam E é isso Bora testar Wayne Rooney O brabo Bora lá galera É o seguinte Preciso trocar de formação ainda Colocar o jogador ali O Ben Eder Pra jogar Então assim que a bola sair O jogo começa de verdade Wayne Rooney galera É um jogador Pelo pouco que eu já joguei ali As duas partidas Deve ter jogado ali Ele pegou na bola Umas quatro vezes É um cara que tem um exímio passe Tá rapaziada Tem um passe muito bom Né É um jogador que se assemelha muito Assim em questão de movimentação Igual ao Deixa eu apertar o pause aqui Vamos ver se eu consigo perder a bola aqui Colocar lá pra lateral Tentei um escante Eu não consegui né galera Fui tentar um escanteio ele Pra gente ficar com a posse da bola Mas não consegui Então tá aí Eu tô jogando uma quatro Dois três um Tá Com o Ben Eder lá na frente Então o Rooney Vai ser o homem de meio campo aqui Tá bom Nas instruções Eu vou deixar ele ataque equilibrado Porque ele é alta pra ataque Média pra defesa E ele tá cobrindo o centro Enquanto que o Sien Vai ficar um pouquinho mais Estão aqui no Sien Eu deixo ele pra ficar As táticas pra quem quer saber Equilibrado Tá bom Tudo tranquilo aí Eu deixo os laterais soltos né Não mexo em nada neles Coloco só pra puxar a marcação Que é pra ele subir E fazer aquela dobradinha Mas bora Agora vai ser o teste realmente aí Do Ben Eder Eu vou focar mais galera Saber o que a carta pode fazer Tá bom Então eu vou jogar um pouquinho mais com ele O que importa aqui agora Ele é bonzinho de movimentação Ele não é tão duro A gelite drible A gelite drible dele é um pouco duro Tá galera Porque ele não tem tanto drible assim Mas ele é muito bom de passe Né Ele tem um passe ali pra ele Pra ver se ele conseguia chutar gol Perdemos Ele é um jogador galera Que ele não tem muito atributo defensivo Tá bom Assim como Bruno Fernandes E assim como também De Bruyne né rapaziada Assim também como o De Bruyne Assim também como o Pogba São meio campistas Né São meio campistas Ah e detalhe Vamos torcer pra Pra conexão tá boa né Pra gente testar ele também Porque senão não vai adiantar nada Ele me chutou de esquerda E perderam a bola né Jogar bastante com ele né galera Pra gente ter uma noção Ó vou dar um passe forte ali Já pra saber Ah tá bom Passe forte acertou Vamos ver uma virada de jogo Rápida aqui ó Virei de jogo E a bola realmente chega Tá vendo galera Você viu que eu forcei o passe E mesmo assim a bola chegou né Ó Vou tocar aqui embaixo ó Ele é muito bom de passe tá galera Ele é muito bom de passe ó Já dei ali o Um Y E Gol Então tipo assim ó Ele é muito bom de passe Percebam que nesse Y Que eu dei Ele já deu um Y Meio que tirando da zaga Pra eu correr e bater no gol Passes que nem esse cara tem É o caso de Bruno Fernandes Que o Bruno Fernandes tem Kevin De Bruyne O cara é alto nível passando galera Porque eu já tô acostumado A jogar com esses caras mais técnicos Que são bons de passe E o passe do Rune É excepcionalmente Muito bom Muito bom mesmo galera Muito bom mesmo E aí 1x0 Uma assistência de Rune Ele joga tranquilo De pivô de costa ali Tá galera Ele joga tranquilo Vamos ver se ele consegue Apertar a marcação De alguma forma Vamos ver O cara chutou sem ângulo Ele não vai fazer Com nunca Apesar dele Ser média Para a defesa Ele se porta muito bem Ali ó Ele cobre muito bem Ali a área De espaço Que ele joga Ou seja Ele recompõe bem A bola Eu vou tentar o Y Agora para o Ronaldo Vamos ver se consigo esse Y Agora galera Ó Meti o Y Forcei mesmo Tá galera Excelente Y Ele é muito bom De passe Tá galera Ele é muito bom Mesmo de passe Vamos ver o 2xA Como é que chega galera Vamos ver Ó 2xA dele também É muito bom Bora lá Vou tentar um apoio Com ele aqui agora Ó Ele esconde muito bem A bola Vamos ver se ele vai Conseguir pegar essa bola A gente forçou um passo Para ele ali né Ele não é tão ágil Assim para ficar com essa bola Vem cá o Rune Vem jogar Ó Para fazer dribles galera Mexicano saiu tranquilo Ali né Hill to Hill também Foi tranquilo De boa Lá a croqueta Também vai Tranquilão Ó Y no Ben Eder Ok Poderia mandar esse 2xY Também galera Seria uma boa oportunidade Também Ó Como ele é média Para defesa galera Ele não acompanha Esse tipo de lance né Como ele é média Para defesa Ele não acompanha Esse tipo de lance né Você viu que o O Esse Enj É alta para defesa E aí no contra-ataque Ele acompanha né O jogador que é média Para defesa galera Quando o time está Tomando contra-ataque Ele não vai Correr até o final Atrás do Do cara né Ó De esquerda galera Virando o jogo Ele vira muito bem ó É um jogador Que vai fazer o teu time jogar Ele é forte Fisicamente Tá Eu forcei bastante galera Para a gente ver o nível De passe que ele tem né Óbvio que esse é um passe Bem forçado né Galera Mas só para a gente Ter uma noção Na verdade a conexão Não está tão boa Que eu espetei o Ben Eder E o Ronaldo começou a correr Aqui na ponta direita né Tomou um gol de cabeça Aqui ainda Ó Tapa de primeira Toquei no Runei É isso galera Beleza O Runei é isso velho É o meio campista Que vai te entregar qualidade Quando ele chegar Ele vai brocar Olha o Runei rapaziada Vou bater cruzado Vou bater fechado aqui galera De esquerda Primeiro game Um gol E uma assistência Gostando bastante dele A gente quase não jogou Fiquei só tentando jogar A bola no Runei E fechando os espaços E tudo mais Bora para o segundo game aí Bora lá galera Nosso segundo jogo aí O cara está com o Higuaín Agüero Um Messi Com a bandeira da Arfa né Opa Está bem ruim a conexão hein Eu toquei no Essien Essa bola E foi no de bala cara Vamos ver se ele ganha Está correndo galera De esquerda Runei Está lá Você vê que é jogador Que não brinca em serviço Hein rapaziada Toda a chance que tem Guarda Olha Tapa no Ronaldo Se não tem o Alisson ali De esquerda hein galera Boa do Agüero né rapaziada Toma né chapada Toma passe do Runei né galera Toma Será que chega Chegou hein Está lá Está aí rapaziada Mais uma construção de jogada Do Runei Que tapa Que ele deu para o Cristiano Enquanto isso Eu olho para dentro E espeto E também com as instruções De entrar dentro da área No cruzamento Aí o cara faz essa passagem aí E aí E aí E aí Que golaço, hein, rapaziada Rainy Rooney, que pancada Que jogador é Rainy Rooney Que golaço, olha essa pancada, velho Você tá maluco Fiquei que ia pra um lado, fui pro outro Toma, 4 de pé, ruim, né, rapaziada Simplesmente uma pancada o cara tem Vamos ver agora se ele vai Vou aqui na frente Galera Como joga Rainy Rooney É um absurdo É um absurdo o que joga esse Rainy Rooney É um absurdo, velho 55 minutos com 1 a menos Ele orquestrou tudo e mais um gol 4 gols que eu fiz agora Tudo saiu do passe dele Que qualidade no meio campo esse cara tem Tem velocidade pra você escapar Dá uma arrancada Bom jogador Você viu que ali eu dei um Y Consegui sair na frente Fizemos o gol É um jogador, velho Que joga tranquilo de meia De até ali ele vai ficar um pouco preso Porque ele não é tão ágil Mas de MC chegando de frente Numa 4-3-3 ele chegando no meio Muito bom jogador, velho Excepcional jogador Muito craque mesmo, velho Foi mais um tapa Puta lá, rapaziada Que golaço Que tapa de Rooney Que tapa O cara tem uma qualidade absurda, rapaziada Absurda Pra jogar no meio campo É absurdo É absurdo É absurdo Muito bom jogador Eu tava precisando, galera De um jogador com passe inteligente No meu campo Tô jogando pesado O jogo tá ruim E, velho Que absurdo Nesse jogo Uma assistência Dois gols Participou de todos os gols do jogo Dos cinco gols Construindo a jogada Ou dando passe decisivo Muito bom mesmo Você não vê ele tão ativo Na marcação Ao ponto de ir lá E tomar uma bola E tudo mais Mas, velho É um cara que joga tranquilo de meia É um cara que joga tranquilo Ali de MC Sendo que você tem um MC Que fica mais pro jogo Ele é um segundo volante Que absurdo, velho Que absurdo de jogador, rapaziada Os melhores momentos de Wayne Rooney Fim de uma era Vamos jogar até essa WL com ele aí Porque ele é bem competitivo Ele é muito bom nos passes Ele pode garantir muita vitória pra gente Tanto chegando de trás Como dando passe de qualidade E ele é forte Ele aguenta a porrada Segura um pouco a bola ali Pra você, de repente, segurar a ginga e tocar Na verdade, são dois jogos Três gols marcados E duas assistências Muito bom jogador meu Jogando na primeira divisão aqui A gente sabe que o chicote estrada Que os jogos são um pouco chatos Os caras dão uma vida pra vencer Mas, que carta, rapaziada Até o próximo vídeo Um beijão Óbvio Faça Faça Pontos negativos Ele não é tão ágil Mas, velho, é craque de bola É craque Ponto negativo Pô, ruim de linkar, né? Ruim pra caramba de linkar Tá jogando aí com um set de química Como vocês viram Quando ele tiver dez Vai deitar mais ainda, tá bom? Fui Tchau, 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 tchau E aí